Quando o amor Não, eu não consigo mais chorar Lágrimas não podem me explicar O que estou sentindo por você Por você esquece o mar e monto vendaval Porque eu sei que o amor que eu sinto é real A distância pode me fazer enlouquecer Mas não demora Chega logo e vem pra encher-se vazio A distância e a saudade me enlouquece e me devora Dessas mãos traçadas linhas Quero te dizer Não, eu não consigo mais chorar Lágrimas não podem me explicar O que estou sentindo por você Por você esquece o mar e monto vendaval Porque eu sei que o amor que eu sinto é real A distância pode me fazer enlouquecer Mas não demora Chega logo e vem pra encher-se vazio A distância e a saudade me enlouquecer A distância e a saudade me enlouquece e me devora Dessas mãos traçadas linhas Dessas mãos traçadas linhas Quero te dizer Quero te dizer Não vivo sem você Chega logo e vem pra encher-se vazio A distância e a saudade me enlouquece e me devora Dessas mãos traçadas linhas Dessas mãos traçadas linhas Quero te dizer Não vivo sem você 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 Sem você